Eu queria começar contando algo que aconteceu neste fim de semana, no sábado. Uns companheiros nossos que foram sair num bloco de carnaval, e era um bloco de carnaval com uma temática política, com uma temática da luta contra o golpe, em Olinda, dos moradores do bairro V8. O nome do bloco de carnaval é Os Tubarões do Canal da Malária. O Canal da Malária é um canal que passa ali por todo o bairro, e o nome do bloco é em homenagem a esse canal. Nós temos aí um primeiro vídeo mostrando o pessoal saindo do bloco. Vamos mostrar aí, produção? Depois a gente comenta mais um pouquinho. Bom, é isso aí. O bloco saiu, estava cantando marchinhas de carnaval, cantando as palavras de ordem em defesa da luta contra o golpe, em defesa da candidatura do Lula, pelo Fora Bolsonaro e tal. Esse bloco é organizado por militantes do PCO, lá na cidade. E aí eles saíram no bloco, eles caminharam e tudo mais. E lembrando aí que os companheiros... Então eles estavam caminhando e, em um dado momento, eles foram parados pela repressão. Pela operação da Guarda Municipal, junto com a Polícia Militar, disse que agiu a partir de uma denúncia de que eles estavam fazendo... Qual é o crime? Não sei. Eles estavam fazendo carnaval. Então ficou aí meia hora de impasse na rua, de discussão com a polícia e tudo mais, até que chegaram pessoas aí da Secretaria da Defesa Social e deram a ordem para levar os companheiros para a delegacia. Foram levadas quatro pessoas e as quatro pessoas foram autuadas e vão ter de responder em juízo por descumprimento do decreto 20 do ano de 2022, que proíbe carnaval de rua. Dois dos companheiros que estiveram nessa situação, que foram para a delegacia, foram candidatos a prefeito de Recife, o companheiro Vitor Assis, e a companheira Marina Dias, que foi candidata à prefeita de Olinda, pelo Partido da Causa Operária. Os dois foram para a delegacia, mas eles foram soltos no mesmo dia. No entanto, os instrumentos deles, só depois do carnaval, que serão liberados. A bateria está na delegacia. A gente tem uma foto aqui, eu vou mandar para a produção passar, da bateria presa aí na delegacia. A bateria, inclusive, zumbi dos palmares, mostrando aí que o pessoal prende aí, inclusive o negro, até quando a bateria representa um negro, ela também vai para a cadeia, não é, Márcio Roberto? É isso aí, você viu no bloco aí que todo mundo negro. Aí a bateria na cadeia. A bateria está presa, imagina, isso aí, rapaz. Isso aí é um perigo, né? Isso aí é um perigo demais, isso aí na mão de um cara que sabe tocar, faz até gringo sambar, né? É um perigo. Imagina para saltar um banco, então. Isso aqui é uma falácia, né? O argumento é que não pode aglomerar e tal. O bloco pequeno, inclusive. Que pena, deveria ser muito grande, né? Eu não sei se eles chegaram à polícia, né? Ou quem quer que seja, não sei se o pessoal chegou a ir de fato para as ruas nesse fim de semana, antes de carnaval. O pessoal estava todo mundo na rua. Na verdade, está todo mundo na rua todos os dias. Não, aqui em São Paulo, não tem isso aí. Pegando metrô lotado e tudo mais. Não existe isso. Eles atacaram esse bloco, né? Que é um bloco de esquerda e tudo mais. E, além disso, né? Lá em Pernambuco também, em alguns lugares do Nordeste, eles foram batendo nas casas todas para pedirem para parar o carnaval porque é uma repressão à cultura brasileira. É uma repressão aos momentos de lazer do povo. Eles só querem que a gente trabalhe, ponto. Inclusive, tem muita gente trabalhando nesse carnaval. É um negócio absurdo. É criminoso. Isso daí é um ataque não só ao bloco e tudo mais, mas um ataque à população brasileira. A gente tem que deixar isso muito claro. Em todos os lugares, a destruição do carnaval é uma coisa criminosa de se ver. A gente tem vídeos do ocorrido, né? Temos mais dois vídeos do pessoal em Olinda, né? Vamos ver. O primeiro deles, que a gente vai passar agora, deixa só eu achar a descrição aqui, ó. O primeiro deles é o momento em que a polícia interrompe o bloco e agride um dos manifestantes. Vamos dar uma olhada aí no vídeo. Vá para o barril, vá para o barril. Não discute, não discute. Vá para o barril. Vá para o barril. É só parar. Vamos? Fude de novo, fude de novo para o barril. É, veja só, veja só. Vá para o barril, vá para o barril, vá para o barril. Vá para o barril, vá para o barril. Bora, né, bora, bora! A gente tá viajando. A gente tá viajando. A gente tá viajando. Vem vendo o de aí, rá! 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 Não acabou! Tem que acabar! Eu quero o fim da polícia militar! Não acabou! Tem que acabar! Eu quero o fim da polícia militar! Não, para agora, porra! Para aí, segura aí. Segura aí, segura aí. Mas para não, para não, para não, para não. Marina, que foi a candidata a prefeito, a prefeita de Olinda pelo PCO, sendo levada aí para a delegacia. Vamos dar uma olhada nesse outro vídeo também. E aí, quem conhece a companheira Marina sabe que ela é uma pessoa muito grande, muito forte, muito ameaçadora. Seus 1,50m, seus 45kg. Tem que, né, o pessoal teve que reprimir mesmo. É uma coisa assim, é vergonhosa isso daí. E aí, né, estava todo mundo na rua, todo mundo fez carnaval, aqui em São Paulo não teve nada de Covid, não teve coisa nenhuma. Teve carnaval em tudo que é lugar, né, no Rio de Janeiro, em todas as cidades. O que acabaram foi com o bloco de rua mesmo. Acabaram com a parte mais legal do carnaval. O samba, as escolas, o pessoal indo tudo para a rua. Aí, nesse caso aí, o pessoal foi preso porque o pessoal estava fazendo um carnaval de esquerda, um carnaval revolucionário, um carnaval da luta contra o golpe. Como a bateria, um carnaval, como deve ser o carnaval. O crime deles aí, a polícia tem a matéria lá, né? O crime é que eles estavam portando instrumentos. É, sim. Não é que eles estavam na rua cantando apenas, é que eles estavam portando instrumentos. Porque... Você escreveu uma JBL e põe lá um funk qualquer, alguma coisa assim? Também, talvez, poderia prender, dependendo de você colocar uma música Lula lá, né? É, ou Lula lá. Mas, todo mundo está vendo. Isso aí é repressão, isso aí mesmo. Porque o carnaval de rua, ele é uma expressão da política, né? Todo mundo viu. Aqui em São Paulo, por exemplo, quem tinha dinheiro para entrar em uma balada de carnaval, tinha seus 100 reais, 200 reais para gastar na entrada de uma festa, você vai em qualquer local, com fantasia, sem fantasia e etc. Porque, na rua, você pega Covid, se você estiver aglomerado cantando música. Agora, se você entrar dentro de um salão superlotado, sem ar-condicionado, maior calor e dançando todo mundo, um em cima do outro, dentro do salão, isso aí não pega Covid, né? Por isso aqui é aquela demagogia, né? O negócio ficou, privatizaram aí, quer privatizar ao máximo, tirou o carnaval de rua, que o carnaval é coisa de rua, né? Não tem esse negócio de carnaval de rua, carnaval de salão, é uma coisa já meio estranha, né? É ridículo. Na Bahia, por exemplo, não teve carnaval. No canto nenhum teve carnaval, no Rio de Janeiro, né? O pessoal estrangulou aí a festa popular. O que é que vai estrangular depois? Falando do Covid. Só que isso aí já é um precedente para os próximos anos. Quando não tiver Covid, eles vão arrumar outra coisa, né? E assim vai, né? Você não pode portar instrumento na rua. Agora, você não pode levar instrumento para dentro do campo de futebol. Você vai assistir um jogo, você não pode tocar uma música lá dentro. Você, na rua, você não pode tocar um instrumento. Qual vai ser o próximo crime que nós vamos comentei? E aí o pessoal fica correndo atrás de moinhos de vento, né? A ditadura real está acontecendo no Brasil. Ninguém denuncia. Ninguém da esquerda denuncia. A esquerda fez chacota ainda da gente ter saído na rua para fazer um bloquinho de carnaval, né? Essa esquerda chechelenta aí que está preocupada só com os seus votos nas eleições para ganhar algum pix maior. E aí vocês viram aí a truculência que foi da polícia para acabar. Levaram os companheiros detidos para a delegacia. Ficaram horas e horas detidos lá. E o crime, a única coisa que a polícia falava é que eles estavam cometendo o crime de portar instrumentos. E os instrumentos estão presos porque, realmente, é muito perigoso você sair com o recorreco na rua aí e vai causar transtornos... Como é que fala? A população vai sofrer tanto com isso aí que vai ter transtornos irreparáveis aí na sociedade. E aí